Porque Carlos Alberto, eles completaram 65 anos de casado e vovó disse, eu quero fazer uma loucura pra gente poder comemorar. Vovó falou, o que é que tu quer? O que é que tu quer? Ela disse, eu quero fazer a mão no mato. No mato? No mato, segurando na cerca. Que nem a gente fazia quando era jovem. Ele falou, vamos lá, vamos embora, vamos embora. Aí pararam na frente de uma cerca assim, Carlos Alberto. Aí virou um boi cruzando com a vaca. Aí o boi foi lá, tal, numa vaca. O boi foi lá, tal, numa outra vaca. O boi foi lá, tal, na outra vaca. O boi, tal, cinco vacas o boi torou. Aí vovó falou, viu, Antenor? Bem que tu podia fazer igual aquele boi ali, dar cinco seguidas. Ele falou, vê se é a mesma vaca que ele tá comendo.